Boa tarde, turma! Levante as suas mãos, dê oi para os amigos e cante essa canção para, 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 para. Tchá, tchá, tchá! Oi, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos retomar a ideia de paisagem sonora na nossa aula. Eu vou colocar três fotos e vocês vão usar a criatividade de vocês para identificar possíveis sons. Por exemplo, na primeira foto nós temos ônibus, temos empresas, temos algumas bandeiras. Quais são os sons que podem ter nessa primeira foto? Na segunda foto tem um parque, que tem o céu. Eu posso fazer o som do vento. Pode ter pássaros nesse céu. Nesse parque também pode ter alguma menina brincando de gira-gira. Quais são os outros possíveis sons que pode ter nesse parque? Na foto da aldeia nós temos árvores, nós temos árvores, nós temos a igreja, nós temos casas antigas e vários outros sons que a gente pode imaginar. Nós precisamos ter dois cuidados na hora de gravar esses sons, porque eu vou precisar que vocês gravem cinco segundos de som. Primeiro cuidado, uma coisa é eu fazer um passarinho assim, outra coisa é eu fazer um passarinho com jeito, com som, sendo fiel ao som daquele passarinho. Precisa pensar num som bonito. Segundo cuidado, na hora de gravar esse som. Às vezes vocês gravam o som com gente falando no fundo, com outros sons interferindo naquele som que está captando, ou com som de televisão ligada. Então é preciso ter muito cuidado, ter silêncio e captar apenas esse som para poder mandar para mim. Cinco segundos são três imagens, três sons de cinco segundos. Eu fico aguardando o áudio de vocês para poder fazer o vídeo sons de Carapicuíba, ok? Segunda parte da nossa aula. Bom, na segunda parte da nossa aula nós vamos retomar a ideia das rimas, que fizemos rimas com umão, fizemos palavras sobre Carapicuíba e agora nós vamos juntar tudo isso, fazendo frases, ok? Essas frases precisam falar de algum momento bom que vocês já tiveram em Carapicuíba. E eu vou dar um exemplo aqui de quatro frases que eu criei. Lembrando de fazer isso sempre com ritmo, ok? Olha só. Sou de Carapicuíba, vou mandando a minha rima, vou cantar minha cidade, falar da realidade. Quatro frases. Com ritmo. Vou pegar outra. Pensa num povo guerreiro que trabalha o ano inteiro, que acredita na cidade, vai fazendo a sua parte. Quatro frases sobre Carapicuíba. Mais um exemplo. Passear pela aldeia é como voltar no tempo, a história acontecendo, resistindo o pensamento. Quatro frases sobre Carapicuíba de momentos bons que eu tive nessa cidade. Então eu fico aguardando. Ah, cuidado pra isso. Uma coisa é eu falar. Sou de Carapicuíba, vou mandando. Sou de Carapicuíba, vou mandando a minha rima, vou cantar minha cidade, falar. Precisa ter ritmo, precisa ter movimento pra poder acontecer. Também preciso de um áudio, vou ouvir o ritmo, vou ouvir se a letra tá boa. Fico aguardando o áudio de vocês também com as quatro frases sobre Carapicuíba. Ok? Um beijo, turma, e até mais. Tchau, tchau, tchau. Acabou a nossa aula. Tchau, tchau, tchau. Dô um beijo. E terminou. Tchau, turma. Tchau, tchau.